A presidenta Dilma Rousseff também falou sobre reforma política na reunião e disse que para uma reforma efetiva é necessário a participação não só do governo, mas também da sociedade. Se quisermos uma reforma política efetiva, temos todos nós de nos engajar nessa proposta. Ela tem de ser algo que nenhum de nós abra mão. E aí não só o governo. Eu falo de uma verdadeira mobilização. Porque, caso contrário, é ilusório supor que nós chegaremos a uma reforma política sem consulta popular. Você pode chegar a uma variante, mas não a uma reforma política que eu acredito que é necessária para o país.